Não passa pelo Michael, tá no bico da grande área, Gerson ultrapassa lá pelo fundo, recebeu, tem passe rasteirinho dentro da área. Felipe, deu o bote Bruno Henrique, roubou, bateu no canto! Gol! Bruno Henrique pro Flamengo! Gol! Pouco acionado, né? Pouco participativo até aqui com quase 27 minutos do primeiro tempo. Matheus recebeu, olhou, disparou no meio, rebate, Diego Alves! Último toque veio do David, Michael, espirra no Bruno Henrique, lançamento pra Michael, a posição é legal, ele vai ficar cara a cara com o goleiro Michael, Felipe! Volta no Pedro, insiste o Flamengo, Bruno Henrique protegeu, chutou em cima na defesa! Vitinho pro escanteio com quase 30 minutos, levantou, bola longo, desvio, pra fora Rodrigo Caio! Não alcançou então, acelera David, boa, bola lá pra Pikachu de primeira, pra fora! Pedro, grande bola do Pedro pra Bruno Henrique, partiu pra cima da defesa, arrumou, gol! E aí vem o Fortaleza com o Ederson, boa, bola pra chance no gol! GOOOOOOOL! Pro Fortaleza! Tava no time do Fortaleza. Bruno Henrique, bateu na direção do gol, ela toca na trave! Passada as largas, sai da ponta, vem pro meio, Vitinho pede, Bruno Henrique viu, bola pro Vitinho, dominou, bateu, espalma Felipe Alves! Trouxe por dentro, abertura de Bruno Henrique pro Michael, empurrou pro João na área, o gol! Gerson, salva o goleiro! A sobra do Mateuzinho na pancada, tira Benevenuto! E certamente vai lançar lá dentro, aí o Capitão do Leão, tinga! Lançamento é longo, Diego foi pra dividida, falhou o Arão, a chance do Crispim, Diego Alves! Pra receber, pra ter a chance do cruzamento, ainda tinga, levantou, vem o toque de cabeça, ela passa!